E aí, aconteceu esse rolê com a maguinha também, né? Porque a maga antes ela era meme, porque ela precisava de muita coisa pra ser efetiva. Aí esses bonecos nesses níveis aí, aí é chato pra caralho. Aí o matemático lá com aquela outra maguinha lá, tu faz a mesma coisa que ele? Aí pode escolher o que ele quer fazer com você. Ou ele fica te congelando, ou ele fica te cegando. Congelando ou cegando. Congelando ou cegando. Congelando. Porra, bicho. Dá vontade de bater a cabeça no teclado. É muito jegue, mano. Mas não vou te mentir, não. Então, se a gente trombar aqui no guerreiro, eu vou ter que treinar. Preciso de um tempo pra treinar, garoto. Senão eu tô fudido. Não, treinar com o bonequinho. É que aqui eu vou ficar solpando ele, entendeu? Aproveitar enquanto não tá em guerra. Pra tentar ocupar o máximo ele. Então, o Stallone joga na madruga, né? Geralmente. Na verdade, Stallone, eu nem sei que hora que o menino dorme. E aí, enquanto eu tô fazendo streamzinho aqui na parte da tarde. Aí o Ford deixou fazer uns tiquetezinhos aqui. Aí me ajuda e eu ajudei ocupar um pouquinho também o personagem. Enquanto eu tô em stream. Aí eu tento fazer XP. É que agora o menino tá ali na outra sala ali, né? Não dá pra agarrar as duas. E a praça outra também não dá, não. Mas demora muito pra matar. E é muito caro o ticket, né? Ali tem que deixar... A gente tem que deixar pra fazer quando o boneco matar muito, muito, muito rápido. Não vira nada. Será que aquelas missões já do TL que você sai daí? Ah, é só desculpa como fazer todas as missões sem precisar procurar a Egon, a Baton. É só marcar as missões do favorito fazendo isso e você vê tudo no mapa. Ah, então, do TL, cara. Assim, eu vou ser muito sincero pra você. No papel ali, tipo, a galera falando do TL e tal. Pareceu bem legal, mano. Bem legal mesmo. Eu torço pra que o jogo seja realmente muito bom. Mas eu não tô com expectativa nenhuma. O pouco que eu joguei, eu achei muito chato. Manda o link aí, Starlock. Eu achei bem chatinho de jogar, não vou mentir, não. Mas... Mas... É só porque eu sou muito sincero mesmo. Eu sei que vai ser bem legal de jogar. Por quê? Porque vai ter a galera toda jogando, vai ter uma resenha. Todo mundo vai estar fazendo o leveling junto. E eu tô sozinho, tá? Eu e o Dedé lá brincando lá, os dois furrando ó lá, entendeu? Sem a comunidade como um todo ali, entendeu? Então, eu entendo também que, obviamente, não é que eu não. Mas o jogo, assim, mecanicamente falando, não tem nada de especial. Absolutamente nada de especial. E tem algumas adaptações aí que são interessantes pro dia de hoje. Cara, e eu... E eu nem sei como... Nem, pô... E eu vou falar uma coisa que é verdade, tá, mano? Pra falar a real, eu acho que a Web3 é um lugar que vai evoluir muito, tá ligado? E ela vai ficar muito melhor do que ela já foi ou do que ela é. Eu não quero sair daqui, não, mano. Eu não trocaria um jogo Web3 por um Web2 atualmente. Pra mim, isso daqui é o futuro. É assim, é o futuro, não. Mas vai ter um nicho muito forte. Eu prefiro ficar por aqui, mano. Hoje, pensando um pouco mais consciente, assim. Os pacotes mais fortes de Nightcrow. Não estão disponíveis em real. Mas agora, você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrow. Nos auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição. E garanta logo o seu pacotinho com desconto.